O momento é bom com relação à capacidade de combater a pandemia. É um ponto de inflexão. Temos hoje recordes de óbitos, que é muito duro e muito doloroso, que acompanham o que acontece com o mundo como um todo. Temos variações e mutações do vírus, que fica claro a sua maior capacidade de contágio e, por isso, maior número de óbitos em cima da proporção da população contagiada. As dificuldades de termos de estrutura desdobrada para atender todo mundo. Essas são as realidades, esses são os desafios. Não podemos ter dúvidas disso. O coronavírus veio para ficar. Nós vamos controlar a pandemia com a vacinação e com novos hábitos. Nós mudaremos hábitos. Hábitos de usar máscara, hábitos de lavar a mão, as mãos, hábitos de manter um grau de afastamento social, novos hábitos de horários. É necessário compreender isso. O Toperog, é claro, diz, e vou repetir palavras dele, começa na conscientização de cada um, e não apenas na imposição das decisões do gestor. Cada um brasileiro tem que se conscientizar do seu papel. E só juntos nós vamos poder evitar um grande número de óbitos e continuar a vida na maior normalidade possível. Vamos conviver com o coronavírus. Vamos trabalhar, vamos estudar, vamos ensinar, vamos treinar nossas tropas, vamos produzir, vamos viver normalmente. Uau!